Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar começando mais um vídeo no meu canal. Vou estar indo fazer minha unha, porque minha unha tá horrível. Olha como é que está horrível minha unha. Aí vai ser um pequeno vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês. Mas antes disso, eu peço que se inscreva no meu canal, dê o seu like e ative o sininho para chegar notificações para vocês. Bora com a gente! I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm gonna feel like this, I'm immortal. I'm gonna feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm... Eu cheguei lá da manicure e nem falei nada. Deitei aqui para descansar um pouquinho. Daqui a pouco eu tenho que levantar que vai ter oração na igreja. Aí eu tenho que... Aí, nosso tempo fechou. Parece que vai cair aquela chuva de novo. Nossa, minha unha ficou tão linda. Vou mostrar para vocês depois. Tá muito linda minha unha. Olha que gracinha que ficou. Meu pé não é bonito, mas a unha tá bem pintadinha, gente. Ficou linda. Macielia arrasa. Eu tava falando, ela arrasa, tá, gente? Quem fazer unha com ela não vai se arrepender. Aí cheguei, deitei aqui, tomando uma fresquinha agora. Daqui a pouco eu tenho que sair de novo. Mais cedo eu tive que sair, resolver uns problemas. Tive que ir lá no Crais, né? Que eu recebo Bolsa Família, então... Tive que ir lá para fazer meu recadastramento. Mas graças a Deus deu tudo certo. Amanhã eu tenho que voltar lá de novo. Cansa esse negócio de sair, tá? Eu prefiro ficar dentro de casa. Eu sou muito caseira. Mas graças a Deus eu consegui resolver as coisas que tinha para resolver hoje. Aí ganhei uma coxa dela. Fui fazer minha unha e uma coxa. Fui me colocar na minha cama. Aí depois... Eu vou mostrar a vocês só depois que minha cama... Depois que minha casa estiver arrumada, que minha casa está bagunçada. Porque eu não terminei ainda. Não terminou. Meu cunhado não terminou de colocar a cerâmica na cozinha ainda. Então está tudo bagunçado. Aí depois que ele colocar, eu vou filmar... Eu vou arrumar meu quarto e vou mostrar a coxa que eu ganhei dela. Nossa, eu amei. Então... É isso, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu não tenho muito... Eu estou com pouco conteúdo para mostrar a vocês. Porque... Eu quase não estou saindo. Estou falando mais dentro de casa. Aí para o vídeo não ficar tudo igual. Assim, tudo... Ah, é limpa no caso. Porque dona de casa faz isso, né? Limpa a casa. Faz comida. Cuida dos filhos. É isso. Aí... Para não ficar muito parecido os vídeos... Aí eu não estou filmando muito eu limpo no caso, não. Aí hoje eu só... Mostrei só um pedacinho do meu dia. Que eu fui fazer minha unha. De manhã eu tinha ido no Crais. Só que eu não levei o telefone, né? Porque eu tenho medo. E... Agora eu estou aqui deitada. Mas é que um pouco eu vou levantar, né? Que eu tenho que tomar banho para ir para a igreja. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de assistir até o final. Não se esqueça de dar o like. Que me ajuda bastante. Compartilhe meu vídeo com os amigos. E se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!